Fala galera, beleza? Estamos de volta com mais uma tarefa Fortnite e a tarefa diz o seguinte Cause dano a um oponente com um veículo em até 5 segundos após buzinar E para estar completando essa tarefa eu utilizei as bobinas rochosas e ela fica aqui nessa área do nosso mapa Já estou chegando aqui no local e como vocês podem reparar existem vários veículos os quais poderíamos estar utilizando para realizar tarefa E normalmente nessa casa aqui encontraremos esse NPC aqui que é o Panqueco Então falaremos com ele e aceitaremos o duelo E agora é só entrar em um veículo e escolher qualquer veículo para estar completando a tarefa Lembrando que é necessário estar buzinando antes Então vou buzinar, já causei dano nele E aqui tem mais um Panqueco Causei dano no outro Panqueco também, então foi uma Panquecada dupla E eu vou ficando por aqui, se você ainda não for inscrito aproveite para estar se inscrevendo Não se esqueça de deixar o seu like que é muito importante no canal Mais uma vez muito obrigado e até o próximo vídeo E aí E aí